Fala aí galera do YouTube, beleza? Mais um vídeo aqui de rabo, rabo, frendes Eita caralho Que bando de filhas Ah, agora pode, agora pode Então, eu usei pela parte 1, véi Foi que eu joguei lá o rabo frendes Vou tocar um pulé, eu queria entrar nesse ônibus Mas eu queria pular Pera aí Não, pera aí, como? Como é que o cara fez isso? Ah, agora eu entendi como é que ele fez isso Em uma viagem de campo Então, eu vou pausar pra não ficar o vídeo todo longo Sopa de mamaco Sopa, supa de mamaco Pera aí, eu não sei quem é esse cara aí, véi Não sei Eu não sei, porque eu não sei a história toda desse jogo Completamente eu não sei O véi, o véi, o véi, o véi, o véi, o véi O véi, o véi, o véi O bicho é rosa Eu pulei a cartinha toda Porque é que o vídeo ia ficar mais longo ainda E eu já gravei aqui Ah, eu tô mostrado que não é muito verdade O que, mano, é se esconder o quê? E eu vou ter que pausar pra não pegar a caixa todinha E, por favor, não me culpem porque eu tô pausando toda hora Oxi, oxi, meu irmão Que porra Escondem uma caixa, meu irmão Mano Eu ia des... Eu ia parar de... Despausar porque o blue... O blue tá parecendo de nada, véi Eu tava mal naquela sala, véi O susto da pô Mano, eu saí correndo Eu me matei em geral lá dentro da sala Eu acho que era uma das pessoas que eu matei Ai, vou pausar de novo porque eu só vi Doido Eu acho que aconteceu com a minha vida em frente Mãe 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 Sai, sai que dá-lhe Caramba, você tem que comer a lenta Doido, quem é que tá conseguindo a caixa? Por algum motivo eu consegui ver todas as caixas Não, não, velho, é sério Eu consegui ver todas as caixas Eu não entendo esse porco E ainda mais essa saca do gótico Parece aquela pessoa da da Vindina Não, não, dá para buscar Não, 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 não O que é que vai aparecer lá, até porque senão não todo mundo se pega. O que é que vai aparecer lá? O que é que vai aparecer lá? Dança, dança da modinha, dança, 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 dança. Quando começar no último, já vou pausar o vídeo, porque vai ter a mágica de cine. Ah, começou. O bicho é cego e ainda não é arrombado. O que é que vai aparecer lá? O que é que vai aparecer? O que é que vai aparecer lá? 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 Se ela se esconde, eu escondo também, né? É, 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 se o Luke ver aí, né? Não é daquele negócio lá de pausa, 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 senão o vídeo ficava todo longo. Caralho! Ah, eita, o velho apareceu e ele me deu um susto de caralho. É, vou postar parte 3, porque eu já morri na noite 2. Caralho, hein? O negócio eu já consegui passar e já fui até o laranja. E eu morro até essa noite. Bem foda. Tá, tá. Valeu, gente. Ah, eu pego com uma imagem da Veroquinha, Veroquinha. Spider-Man. O nome do cara? Spider-Man is the Bull. Flavium 290.